Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura de junho, meio do mês, 15 a 30. Muito obrigada a todos por compartilharem, por gostarem do meu vídeo e por aí os comentários também acerca dos sorteios. Muito obrigada a todos que participaram. Anunciei a semana passada três baralhos, ok? E agora tem o tarot Illuminati para, se quiserem participar, só tem que deixar um comentário. Para leituras pessoais, está aqui o meu site e a leitura é só para vocês e para a pessoa ou pessoas envolvidas, por isso isto é uma leitura geral. Pode ou não ter mensagens aqui para vocês, mas se quiserem uma mais pessoal para a vossa energia, tem lá no site e podem-me também mandar e-mail ou se me contactarem pelo site, no chat, tem que pôr o vosso e-mail, ok? Para eu poder responder, porque alguns de vocês não põem o e-mail. E tem a leitura de triângulo amoroso, trazer-as de volta, como ele ou ela se sente e a leitura de perguntas, seja carreira, amor, tem tudo lá, ok? É isso, então é só irem direto ao site e também se quiserem inscreverem-se no meu site, no meu site não, no meu canal de meditações para usarem a mente e as frequências e vibrações da música e também meditações guiadas que eu faço para atraírem aquilo que querem, está tudo nesse novo canal. Na descrição tem o link, mas podem também procurar que é The Goddess Meditations, ok? Muito obrigado e vamos agora começar com as leituras. Olá touro, bem-vindos. Touro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Junho, meio do mês, 15 a 30. 2019. Uh, as de água. As de copas. Amor divino. Amor, 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 novo início no amor. Para alguns de vocês é um novo amor, ok? Outros de vocês estão apaixonados. Vão estar apaixonados aqui. Pode ser com... Uau! 10 de copas. Olha o Buda, abundância. Abundância e felicidade. Riqueza emocional aqui. Principalmente sentirem-se bem. Mágico. Ó, até veio estas cartas e o baralhei. Veio igual ao do inglês. Mágico. 7 de fogo. Isto é igual, igualzinho ao do inglês. Principalmente... Mas só tem a diferença. Começou o as de água. É um amor novo para muitos de vocês. Iniciarem outra vez esta felicidade no amor, ok? Para alguns é na vossa relação já, com quem já estão. Mas para outros é mesmo um amor novo. Que vai ao longe. Ok? Que vai nessa direção que vocês queriam. Ou que está a vir para vocês. Porque isto é receberem. Ok? É receberem o 3 de fogo. É receberem notícias. É receberem alguém vir ter com vocês. Alguém que vocês esperam. Quando se espera, sempre alcança-se, não é? Como é que se diz? É um provérbio. Quem espera, sempre alcança. É isso. E vocês tiveram que esperar para alcançar esta felicidade emocional. E riqueza espiritual, financeira. O 9 de ouro. Independência financeira. Alguns de vocês é o que vocês querem. Tenham rezado para que isso aconteça. Vocês têm aqui uma flor a nascer aqui. A semente foi plantada. Os frutos. Vão colher os frutos daquilo que vocês fizerem. Agora, se não fizeram ainda, está aqui esta energia que vocês podem usar. Porque alguns de vocês pensam que vai cair do céu. Que nada tem que... Que vocês não têm que se esforçar. Eu estou a dizer isso pelos comentários às vezes que eu vejo. Mas o tarot não é só previsão. O tarot é para vos guiar. Ok? Alguns de vocês não entendem. Querem chegar aqui. Querem que eu vos diga que... Exatamente tudo o que vai acontecer. Mas sem vocês. Principalmente as mudanças que se precisam fazer. Para terem abundância. Para terem felicidade. Têm que ouvir. Porque isso são as mensagens que vos vão guiar. Ou que vocês querem atingir. Ok? Não é só adivinhar o futuro. Vocês têm que seguir o caminho e os conselhos. Uau! Tem mais? Não. Dois de água. Amor correspondido. Romance. Quatro de ouro. Alguém aqui de pé atrás. Ou tem que... Cuidar da vossa estabilidade financeira. Ok? Alguns de vocês têm uma pessoa. Abandonar uma mulher para vocês. Ok? Para ficar com vocês. Para ter um final feliz com vocês. Tem aqui a rainha de ouros e a rainha de ar. Gêmeos Libra Aquário. Touro Virgem Capricórnio. Que são vocês. Touro Virgem Capricórnio. Alguns de vocês estão a virar as costas um amor por causa de uma pessoa exterior. A rainha de ar é uma ex-mulher, uma ex-namorada, uma pessoa que pode também estar-vos a dar maus... Pode ser um pouco fria de estar-vos a dar maus conselhos. Estava-vos a dizer abandona a situação, vira as costas à pessoa. Tenho que também dizer a vocês que alguns de vocês têm que deixar de ser mais emocionais. Ok? Normalmente touro em instrução, bem terra a terra, mas tem aqui esta parte mais lógica que vocês têm que ser. Tem que ser. Usar a parte mais lógica do vosso cérebro. Ok? E... Talvez, às vezes, isso faz vocês abandonarem situações que escolherem aqui estarem sós. Ok? Independentes. Por isso, eu vejo que alguns de vocês, para escolherem felicidade, têm que ter esta independência primeiro. E o processo vai ser, quando vocês focarem-se mais na vossa estabilidade financeira, material, vão aqui ter este novo início. Ok? Abrirem-se para... É... Reconhecerem que é melhor para vocês. Reconhecerem e quererem o melhor. Quererem o melhor, vão receber o melhor. Porque este unicórnio aqui, isto é magia. E vocês podem fazer magia aqui só com a vossa atitude. Ok? Porque eu vejo aqui algum stress e ansiedade de ficarem sós, não quererem serem ou estarem sós. Ok? Ou alguma ansiedade em termos financeiros. Se há essa ansiedade, o que vocês têm que fazer é de gastar menos. Ok? Vejo que a ansiedade pode ser até de amarem o outro. Ok? Entregarem-se completamente sem... Sem dúvidas. Touro. Junho. Meio do mês. Este as de água. O as de espadas. E a estrela. Vitória. A estrela. Desejo realizado. Ok? Também saberem claramente aquilo que querem. E quem é realmente a estrela? A estrela na vossa vida? Quem é importante na vossa vida? Reconhecerem a importância de alguém que vos pode trazer não só amor, mas abundância. Aqui. O alquémist. Um mágico aqui. Pode ser um signo de Aries. Mas eu vejo vocês a manifestarem esta abundância. Estão a ver como eu vos disse? Manifestarem a abundância para vocês sentirem-se completos. Olha aqui. Dez de Ouros. Financeiramente vocês vão ter aqui a abundância. A família. Outra vez. Mágico. Ok? Aqui a magia vai ser em casa. A família. Os amigos. A vossa estabilidade financeira. E está a vir. Pode ser um signo de fogo, leão, sagitário, Aries. Ou até uma pessoa que vocês tiveram um vai e vem com. Ok? Porque era aquela energia de solteiro. Que talvez vocês estão a recusar. Dar uma segunda chance de momento. Ou alguém recusou segunda chance com vocês. Está aqui a recusarem emocionalmente. Vocês podem ter estado de pé atrás. Porque esta pessoa dá-vos ansiedade. Causa stress. Não confiam. Ou a pessoa não confia em vocês. E até sente um pouco de ansiedade. Quando... Aqui há alguma coisa que a pessoa sente-se confusa emocionalmente. Aqui há algo que vocês têm que comunicar. Para haver compreensão. Para esta pessoa também entender vocês melhor. O 2 de água. O 2 de copas. Com o louco. E o 5 de copas revertido. Alguns vocês têm que embarcar nesta nova jornada. Que vão aprender de novo a amar. De novo a... Eu vejo que vocês estão a fugir de um amor. Vocês estão a virar as costas a um amor. Eu vejo que alguns vão largar alguém. Para uma situação completamente nova. Com o louco. Vocês têm que ter coragem para o fazer. E arriscar. Porque se a situação está estagnada. E não vos dá aquilo que vocês querem. Vocês têm mesmo que virar as costas. E embarcar aqui numa nova jornada. Alguns de vocês vão viajar. Emigrar até. O imperador está revertido. Há aqui um controle. De alguém que... Parte-vos sempre o coração. Ok? Mais Aries. No inglês era também. Por isso há aqui alguém com muito Aries. Pode ser ascendente. Lua. Só assim. Controle de... Do vosso coração. Consegue magoar vocês rápido. Canso escorpião peixe. Isto pode até ser um pai. Ok? Vocês terem mágoas de um pai. Mágoas do vosso pai. Que vos ainda afeta. Principalmente as mulheres. Mas... Este rancor. Esta mágoa. De um pai que... Vos... Vos marcou aqui em algum sentido. Que vos está a afetar nas relações. A Imperatriz. Mais uma vez. Ok. Abandonarem... Uma situação. Alguns de vocês vão abandonar Libra. A Justiça. Até... Está aqui em segurança. Vossa. Vocês ou a pessoa vai abandonar um amante ou uma amante. Ok? Para um grande amor. Porque estará aí. Porque vocês vão manifestar. Quando vocês virarem as costas ao que não se vos serve. Ok? Se estão numa situação boa. Vai... Se havia algum triângulo e alguma mágoa aqui que vocês tinham com a pessoa que estavam na relação. Eu vejo que... Essa pessoa vai aqui deixar de vos afetar. Mas só que tem que tomar atenção se alguém exterior vos está a complicar a vossa relação. Pode ser um pai. Pode ser uma amiga. Uma mãe. Uma sogra. Aqui especialmente uma sogra. A Rainha Dara. Uma sogra. Um sogro. Ok? Porque há aqui influências de terceiras pessoas. Para quem já está numa relação. Num casamento. E vocês terem que se impor aqui também. Ou acaba... Ou é assim. Acaba o envolvimento dessa pessoa na nossa relação. Ou vai haver separação. Tem que se impor. Ok? Toro. Junho 15 a 31. A 31 não. A 30. Não há 31. Vejo que às vezes é bom virar as costas e criar algum conflito que seja saudável. Conflito que seja saudável para ver outra perspetiva. Para até vocês conseguirem ver a perspetiva da outra pessoa ou a pessoa conseguir ver a vossa perspetiva. E depois o que é que acontecerá? Os vossos barcos vão chegar. Os vossos barcos vão chegar. O vosso desejo vai chegar. Porque vocês comunicaram aquilo que quiseram e que querem da vossa vida, da vossa relação à pessoa ou ao universo. Para quem está solteiro. Ok? Em vez de evitarem renascer, porque o julgamento está revertido, alguns de vocês que estão solteiras ou solteiros estão a evitar renascer. E estão a gastar as vossas emoções. Aqui até deixarem estresse emocional, que é manipulação, que esta pessoa vos manipula. Brinca com os vossos sentimentos. Ok? Dêem menos desse sentimento para a pessoa brincar. Porque assim sem sentimento não vai brincar. O que é que vocês têm que ser? Frias. Gelo. Congelem. Congelem e vão ver os resultados. Vão ser bons. Ok? No caso que a pessoa esteja a brincar com vocês. Por isso é mesmo isso. Mesmo isso. Seja lá qual for a situação. Às vezes é bom dar um ombro frio para terem aquilo que querem. Percebem, touro? Isso. E às vezes alguém vos dá um ombro frio porque só quer o vosso bem também. Como é que eu traduzo isso? Ser mau para ser bom. Ok? Às vezes tem que ser maus para ser bom. Para serem bons para a pessoa. Ou alguém está a fazer isso a vocês assim? Dar a relação uma chance. Novo amor. Muito em breve decidam aquilo que querem para que venha ter com vocês. Se querem alguém novo decidam e vai vir. Muito em breve. Tempo divino. Vale a pena esperar. Química é forte. Ou seja, já não tem química com alguém. Vai haver separação. Ok? A relação que vocês estão com crianças. Tem filhos desta pessoa. Recapturar o romance depois da decepção. Ok? Ou vocês decidem se a pessoa, se vocês demonstrarem que a pessoa não pode continuar a brincar com os vossos sentimentos. Que vocês terem a atitude que vocês merecem amor. E não estarem nesta decepção. Ok? Podem recapturar outra vez o romance entre vocês. Ou com alguém novo. Ok? Por isso a decisão é vossa. A decisão é vossa. Alguns de vocês têm aqui uma situação que o homem é casado, tem filhos de alguém. E vocês têm que... Se ele não deixa a mulher, vocês têm que dar o ombro frio. Se ele não deixa a outra pessoa, vocês têm que dar o ombro frio porque vocês merecem amor. Ok? Ao demonstrarem isso... Eu vejo que para alguns isso pode resultar, mas ainda não vai ser agora. Conforme a vossa atitude. Ok? Conforme a vossa atitude. Mas vocês têm que dar aqui o ombro frio e... Alguns de vocês é mesmo partir para outra. Partir para outra. Touro. Se a pessoa não deixar o triângulo amoroso. Alguns de vocês a pessoa vai deixar. Terem que reconhecer os sentimentos que há entre vocês os dois. Se acreditam que a pessoa vos ama de volta. Mesmo assim darem aí uma lição à pessoa para ver se age. Se vai agir da maneira que vocês pretendem. Touro. Touro. 15 a 30 de junho. Meio do mês. Touro. Vocês estão... Preparados para expressarem aquilo que querem ao universo para que venha ter com vocês. Ok? Para transformar a vossa vida. E transformem também os vossos pensamentos em atos de amor. Então, se for o caso de serem vocês que estão errados e estão a ter uma atitude fria ao deixar essa pessoa por influências exteriores, por influências de um familiar, de uma amiga, uma sogra, uma mãe. Uma tia, seja lá quem for, influência, manipulação. Tem que... Tem que... Vocês é que têm que corrigir isso. E expressarem aqui amor a alguém do passado. Ok? Ou aqui o passado... deixar a energia estagnada do passado e transformar o vosso coração porque há aqui muita influência do vosso passado que está a influenciar o vosso futuro. Touro. E sem isso não vão... Se não confrontarem e realizarem aquilo que vos impede de terem aquela abundância, aquela felicidade, nunca vão conseguir manifestá-la. Evolução está aqui, mas os obstáculos são lições. Tudo o que vocês passaram, tudo o que passaram com essas pessoas, com... Cada um aprende a sua lição. Ok? E vocês aprenderam a vossa e a pessoa tinha que aprender a dela. Oh, visão. Seja lá aquilo que vocês veem... Vocês vão ver... The bigger picture é... A situação... A situação aqui ampliada, ok? A foto, quando fazem zoom, vêem os detalhes todos, não é? Ok? Então vão fazer zoom a esta situação. Mas seja lá aquilo que vocês vejam... Vai ser... Vai ser... Vão ter que vir de amor. Vão ter que reconhecer amor nisso. E, obviamente, a visão aqui, com evolução, é vocês aprenderem aquilo que viram, aquilo que passaram, vai-vos transformar em alguém melhor. Vocês não seriam aquilo que são hoje, se não tivessem passado por tudo que passaram. Ou não serão aquilo que irão ser, se não estivessem aqui, nas circunstâncias que tiverem, que estão. Ok? Hum... Olá... Uau! Agora é que reparei. Aí a cera toda... Nossa... Ai, é aquela branca que está aqui... Ah... Desculpem. Mas é isso, é a evolução. É a evolução que vocês vão ter que... Vai ter que acontecer na vossa vida. Ok, Hitor, eu estou já há muito tempo a bater nesta tecla com vocês. E espero que vocês façam o melhor aqui da vossa vida. E aprendam as lições e façam sempre... Não cometam outra vez os erros do passado. Expressem aqui mais... Manifestem coisas melhores. É vocês acreditarem que podem ter melhor, podem ser melhores, podem evoluir em termos pessoal, emocional e financeiro. Ok? Força aí, então. Fiquem bem, tá? Tchau, tchau. Obrigada.